E aí galera, não pode falar galera nos vídeos do Gori. Eu falei que hoje ia falar porque não pode falar galera nos vídeos do Dr. Gori. E o meu braço está doendo e o vídeo nem começou e eu tenho um problema no braço, mas ok, vamos falar porque não pode falar galera. Não é que não pode falar galera, é que eu criei essa brincadeira todas as vezes que eu vou fazer um vídeo, porque todo vídeo que você vê no YouTube, todos não, a maioria, 99,9% não é só todos, ainda tem aí uma porcentagem de diferença. Eu cortei com o meu negócio, só está faltando a minha luva, que eu não sei onde está, inclusive, exclusivo, um está furado, mas tudo bem. Hoje é segunda-feira e estamos fazendo aqui esse vídeo todo dia, hoje dia, eu não sei que dia que é hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 4? Que dia que é hoje? Hoje é dia 4, hoje é dia 4, é o quarto vídeo da série vídeo todos os dias em março, eu estou indo para lá, mas estou indo para cá, mas tudo bem. Não é que não pode falar galera, pode falar galera, é que eu faço essa brincadeira, mas todos os vídeos, 99,9% dos vídeos do YouTube, e aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo, fala galera, estamos começando mais um vídeo, e galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, esse daqui está começando, todo mundo faz isso, até os canais, coisado, mas eu não pode falar galera, e então é por isso que eu sempre digo que não pode falar galera, mas pode falar galera, pode falar o que quiser, e eu falo isso só para ter um, como eu vou dizer, um gancho para poder falar alguma coisa, mas pode falar galera, pode falar o que vocês quiserem, não pode falar palavrão, claro? Eu não sei, se falar palavrão, será que o YouTube sabe que a gente falou palavrão e coisas, vídeo? Como que o YouTube, ah, tem uns robô que escutam o programa, ah, tem uns robô que escutam, ó, peraí, tem outro negócio que eu quero falar aqui, não é só o da galera não, aqui ó, ah, não dá certo, vai, uma mão só, as coisas complica, ah, aproveitar que eu falei com uma mão só e dar uma dica, quando vocês for fazer um vídeo que precisa das duas mãos, das duas mãos, né, é mãos que fala? Deixa eu ver, é mãos, é mãos, vai, é mãos, das duas mãos, não faz o vídeo, ou pede ajuda para alguém, ou bola primeiro como você vai fazer o vídeo, porque tem gente que faz o vídeo com uma mão só, aí depois fala assim, ah, gente, desculpa aí, o vídeo não está legal, que eu estou com uma mão só, e daí, você está com uma mão só, pede para uma pessoa te ajudar, ah, não tem, então bola um esquema, você fala, bom, eu vou precisar gravar, então, tira uma foto primeiro da parte que vai ficar complicada do vídeo, você tira uma foto, mostra no vídeo depois, para não ficar coisado, porque tem uns vídeos que o vídeo é até interessante, até você quer ver o vídeo, mas tem coisa que não colabora com o vídeo, não colabora, então, você vai fazer um vídeo que nem aqui, eu estou com uma mão só, mas eu estou filmando, tudo bem, meu braço está doendo, eu já vou ter que trocar de braço de novo, mas não tem problema, porque também eu sou velho, né, gente, eu sou um cara idoso já, eu já estou na idade dos, eu já estou falando da altura dos meus 45 anos, mas tudo bem, lembrando que hoje tem programa, não tem live no programa, mas tem programa hoje, eu fiz uma live lá, a live do negócio do cartão, quem não foi lá e não sabe, a Juliana Amaduro Juju ganhou, já mandei o negócio para ela, ela vai ver se vai dar certo, se der certo, ela vai fazer um vídeo, se não der certo, ela vai coisar comigo e nós vamos ver o que nós faz com o Google, porque a mulher lá onde a gente comprou, eu e o patrocinador do canal, não precisa saber quem é o patrocinador, não fala meu nome, só quando você estiver com o canal grandão, eu falei, então nunca vou falar seu nome no canal, mas tudo bem, então a mulher falou assim, se der algum problema, você vai precisar dos dados que tem aí atrás do cartão para o Google te coisar, para você poder usar o cartão, tá bom? E no fim desse mês, no último dia, teremos um sorteio de outro cartão, ok? Mas eu só faço o vídeo alguns dias antes, eu não vou fazer o vídeo agora para ficar, não, ainda dá certo. E veja, gente, vocês prestem atenção no que fala no vídeo, que aquele vídeo lá falava assim, digite hashtag 30, era para digitar hashtag 30 ou escrever outra coisa, aí na hora que eu abri a live, o pessoal, ai eu quero, como assim, você quer? Você não escreveu o que precisa? A ideia ainda é 10 minutos para a pessoa escrever e muitos não escreveu, mas tudo bem, a Juliana ganhou, a Crede participou, a Tina Poeta não escreveu, quem mais? Deixa eu ver, Junto e Misturado estava por lá, também, dono de DBZ, o Player Now, o Igor Felipe com a média 24 horas. Eu estava vendo agora o vídeo do, eu vi o vídeo do Player Now, do Igor Felipe, vi o vídeo do vlog, do chupapão vlog, vi o vídeo da Junto e Misturado, eu vi vídeo, não, já tinha visto todos, ah, da Aline na Itália, vi uma chamada para a live do Afiliadex, vi um vídeo do Marcos Nogueira, o MN Entretenimento, ele fez um vídeo muito bacana falando do Shazam, e depois vi também o do Pantera Negra, muito bacana, vi a Lulu na cozinha fazendo um frango coisado lá, muito gostoso, vi a Ivanete fazendo o doce de abroba, eu gosto de doce de abóbora, Ivanete, é muito gostoso, doce de abóbora, eu adoro doce de abóbora, tá bom? Então, ó galera, ó, não pode falar galera, e agora, pode ou não pode? Vamos fazer assim então, vocês escrevem nos comentários do vídeo aí, vocês deixem escrito se pode ou se não pode falar galera, tá? Enquanto nós não decidimos sair a votação final, a gente vai continuar não podendo falar galera, então falando que não pode falar galera, meu braço põe eu de novo trocar de braço, é ruim isso daqui, hein? Tá coisado o negócio aqui. Mas ó, tem um outro negócio que eu ia falar pra vocês, mas eu vou deixar pro vídeo de amanhã, senão vai chegar uma hora que eu não vou ter o que falar nos vídeos. Ah, e só mais um negócio, aquele vídeo que eu fiz lá do joguinho que não funcionou, eu tentei gravar ele, aí ele não deu certo, eu falei, eu vou fazer um vídeo, porque eu já tinha certeza que ele não ia rodar de novo, aí eu falei, eu vou gravar de novo, eu vou fazer esse vídeo e vou pôr no canal, mas eu já sabia que ele não ia rodar, tá? Então, eu fiz assim mais pra divertir mesmo, só pra coisar, pra registrar, porque eu sabia que ele não ia rodar, ele quase rodou, mas eu sabia que ele não ia rodar e eu fiz aquele vídeo lá e coloquei pra vocês, ok? Não é que ele é pesado, é que tava rodando três programas juntos, tava rodando o Real Racing, que é um jogo pesadíssimo, tava rodando o DU Recorder, e eu tava rodando um outro programinha pra gravar o meu áudio, que ele pega meio separado, o áudio fica meio legal, então eu acho que é por isso que não rodou, se eu for jogar só o jogo, o jogo roda, agora só o jogo e o DU Recorder eu não sei, vou fazer o teste, mas eu ainda vou trazer um vídeo daquele jogo pra vocês aqui no canal do Gore, ok? 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 Ok?